Fala galera, mais um dia de entrevista especial aqui no Olimpíada Todo Dia. Lembrando que essas entrevistas estão sendo feitas diariamente no Instagram do Olimpíada Todo Dia. E aí elas ficam 24 horas disponíveis para quem quiser entrar, participar, ver, enfim. Depois disso, dessas 24 horas, ele passa para o nosso YouTube. Ou seja, é possível ver também essas entrevistas pelo YouTube. A de ontem da Agatha já está no YouTube do Olimpíada Todo Dia. No Olimpíada Todo Dia, YouTube, barra Olimpíada Todo Dia TV, que é o endereço do nosso YouTube. Portanto, quem quiser ver a entrevista da Agatha, pode ver no nosso YouTube. Quem já está com a gente é a Baby Futuro, pilar da nossa seleção brasileira de Rugby Sevens. Prazerzão ter você com a gente, Baby. Prazer é todo meu. Boa noite, galera. Agora, já que está entrando agora, como você entrou aqui com a gente, começam a entrar os seus seguidores. Vou contar quem que a gente é, pra quem não sabe. Aqui tem um portal, que é o Olimpíada Todo Dia, www.olimpíadotododia.com.br. Nosso Instagram é esse, arroba, otd__oficial. E a gente se dedica diariamente a cobrir o esporte olímpico e paralímpico do Brasil. Por isso, estamos aqui com a Baby Futuro. Já fizemos matéria com ela, né, Baby? Falando bastante. A Lana, na verdade, foi a repórter que foi entrevistar você. E isso foi um pouquinho antes dos Jogos Pan-Americanos, né? Sim. Foi um pouquinho antes. Ela esteve lá, fez umas entrevistas. Foi bem legal. Foi um vídeo. Foi bem bacana mesmo. E como é que está essa vida no meio dessa pandemia? Treino? Está conseguindo fazer alguma coisa? Não está fazendo nada? Está morrendo de saudade? Está subindo pelas paredes? Mais ou menos, né? Já estamos aí na nossa quarta ou quinta semana. Não tem mais direitos de como é que a gente está. Mas acho que eu consegui adaptar, sim, meus treinos. Também tem o Débora, meu namorado, que também joga rugby. Então, a gente conseguiu pegar o material também com o nosso preparador físico e conseguiu readaptar os treinos. Está difícil de fazer um volume de corrida, né? Igual era no nosso treino normal. Mas, pelo menos, para manter a sanidade mental e ter algum motivo para dormir, suar, comer, sei lá, fazer alguma coisa. Mas estamos sobrevivendo. Puxar um pezinho, alguma coisa assim, pelo menos, né? Sim, deu para adaptar. O bom é que o rugby também, se tiver um parceiro, já dá para fazer milhões de coisas já. A gente está bem se adaptando de cada dia, se reinventando dentro dessa realidade que a gente está aí por enquanto, né? É problema para trocar a bola, pegar na bola um pouquinho, né? Para não ficar com tanta saudade. Sim, exatamente. Hoje rolou. Rolou uma passezinha de bola. A Baby é a Beatriz. Como é que é o sobrenome? É difícil. Beatriz Futuro. Mielbauer. Mielbauer. Eu falei, eu não vou falar, vou ler Mielbauer. Mielbauer vai estar errado, então melhor ela falar mesmo. Como é que surgiu o apelido Baby? Eu sou caçula de cinco filhos. Sou a mais novinha e é... ... ... ... Pegou para sempre, porque eu sempre fui mais nova também, comecei a jogar. Eu tinha uns 13 anos, mais ou menos. E aí a galera, ah, eu era Baby do time, né? Era Baby, Baby, Baby. Aí foi ficando. Hoje eu sou a mais experiente do time, mas ainda sou Baby. São 16 anos de seleção brasileira, né? É, por aí. 16 anos aí. Eu tenho notado aqui, peraí. É, conta aí. É, conta aí. É, sei lá. Estou formado em Belas Artes, não conta com a minha matemática. Eu sou jornalista também, então... Cada um custa o problema, né? Agora, Baby, o que a gente... O Rugby Sevens se tornou Olímpico há pouco tempo, né? Sim. Você está 16 anos na seleção brasileira. Quer dizer que você viveu um monte de coisa, desde quando o esporte era muito amador até essa revolução que aconteceu nos últimos anos, né? Até por conta da gestão, que é um exemplo da Confederação Brasileira de Rugby. Como era no passado? Como é hoje? O que é que mudou? Tem muitas meninas que vivem só de rugby. Como é que é isso? Bom, desde os tempos mais primórdios, né? A gente viveu muito um rugby do Paitrocínio mesmo. Que era muito amador e era um esporte bem elitista. Quando começou lá atrás, a gente tinha que bancar tudo. Ninguém sabia o que era rugby, né? E aí a gente não queria jogar, só isso. Então, muita gente perguntou. Pô, mas ninguém pagava nada. Eu falei, gente, a gente só queria jogar. Então, não tinha uma contrapartida. Era só o amor pelo esporte mesmo, né? E aí, em 2009, foi a primeira vez que a gente teve uma aparição mais internacional do que só sul-americana, né? Que foi quando foi o primeiro mundial. E aí a gente botou a cara no mundo e mostrou por aqui que a gente veio. E é a partir daí que a gente começou a desenvolver a estrutura que a gente tem hoje, né? De pagamento, etc e tal. Mas até então, a gente... Quem viveu de rugby, antes do rugby realmente se tornar semiprofissional, porque a gente, na verdade, não chega a ser profissional, né? Foi quem viveu de Bolsa Atleta. Porque quando o governo lançou aquele projeto, quem conseguia se manter mais e que é uma maneira muito legal da gente poder exigir das nossas atletas, das nossas companheiras de time, né? Que elas estejam ali, porque elas estão ganhando dinheirinho. Então, dá para exigir um comprometimento, assim, né? Galera. Então, até o rugby realmente entrar em 2012 para a Olimpíada mesmo, ou não oficialmente, mesmo que seja só em 2016, não era nem um sonho a Olimpíada, né? Para a gente. A gente nem... Não era nem... Não era o esporte olímpico, né? Já tinha sido há muito tempo atrás, mas aí se tornou um sonho para muita gente. Então, uma galera começou a investir mais. E a própria confederação, como você disse também, teve muito mais investimento para criar a estrutura que a gente precisava para ser um time competitivo, né? Você vive de rugby? Só ou você tem que dividir as... Tem que ter outra profissão também? Não, eu vivo de rugby. Eu também dou treino hoje. Dou treino para um clube aqui em São Paulo, Paster, com a minha treinadora da seleção, o Clube do Vietrola. Mas ainda assim, eu vi de rugby, né? Então, no fim das contas, como atleta só, eu vivi até agora, sim. Foi uma privilegiada de poder ter vivido só de rugby. Mas ainda, mesmo mudando de carreira, eu continuo dentro do rugby, né? Mas isso só começou depois de 2012. Antes era o tal do Pai Trocínico. É. Exatamente. Eu fui atriz muito tempo, eu trabalhava com arte, né? Fui formar em Belas Artes, minha irmã, mas minha segunda irmã também é atriz. E aí eu fazia peças de teatro, etc e tal. Que era o que eu fazia mais grana era com o teatro. Mas teve uma hora que não teve mais como levar os dois, porque é muito difícil, né? Você ser atriz, emprestar seu corpo para um personagem. E no rugby eu tinha que ser muito eu. Então eu comecei a entrar numa crise de tipo, ah, meu Deus, tem que ser eu, não tem que ser eu. Eu estava ficando meio... Aí eu decidi ir para trás dos palcos, que aí eu me formei mesmo em indumentária e cenografia. Que não chega a ser como atriz, mas foi o que me deu grana mais tempo aí. Até eu virar atleta. Legal. É, maneiro. Legal. Agora tem muita gente já entrando aqui para participar com a gente. Algumas pessoas mandando mensagem. O Ícaro Roal dizendo aqui que os jogos de rugby foi esporte olímpico em 1900, 1908, 1920, 1924. Só que naquela época era o rugby 15, né? O rugby 7. Foi entrar agora no Rio 2016. Vocês participaram já dessa Olimpíada e estão na expectativa da próxima. Como é que foi esse adiamento para vocês? A ansiedade, como é que fica? É, tem os lados, né? Tem o lado positivo de... Muita gente pensou, nossa, ainda bem mais tempo para se preparar. E, obviamente, é uma coisa inevitável, né? O mundo hoje, como a gente está vivendo, não tinha como acontecer, né? Vamos combinar. Mas, para mim, no fim da minha carreira, eu estava contando as 14 semanas que ia chegar a Olimpíada e parar de jogar. Então, para mim, foi um pouco agoniante. Eu falei, ah, meu Deus, mais um ano. Não sei se eu aguento. Não sei se meu corpo aguenta. Eu entrei numa crise meio... Uma crise um pouco negativa, assim. Uma galera pensou, tipo, ai, que bom, mais tempo. E eu pensei, ah, meu Deus, será que eu vou aguentar? Então, acho que tem os dois lados da Olimpíada ter sido cancelada. Obviamente, era inevitável que isso acontecesse. Eu achei que ia ser um pouco menos. Eu falei, ah, não vai cancelar. Vai ir, né? Fevereiro, março, já dá. Só que aí também é inverno. Lá não rola. Enfim, tudo bem também. Vamos agora se readaptar a esse momento. Mas eu acho que tem essas duas visões, assim. Pensando bem, temos mais tempo. Que bom, né? A gente também estava no meio do circuito mundial. Ia ser muito ruim voltar, assim. Acho que para todos os atletas. Não faz sentido. A gente está enclausurado agora. E, ah, vamos sair e jogar rugby. Ah, puxar, posterior. Sei lá, não ia dar certo. Mas, enfim. Acho que tem esses dois lados, né? Uma expectativa grande agora para ver quando que as coisas voltam, né? A normalidade para ver o que vai dar mesmo. E essa expectativa dá uma ansiedade na galera. Eu vi muita gente, tipo, assim, ó. Pô, todos os nossos torneios foram cancelados. Tudo que a gente ia para jogar, a gente está, tipo, tá, estou treinando todo dia. Mas para quê? Tipo, fica meio no vazio, sabe? É uma situação ruim. Então, a gente até falou com o nosso psicólogo hoje. A gente também continua, pelo menos a galera do rugby, continua se encontrando semanalmente. A gente tem até preparação física na gente faz mesmo, obviamente. Mas tem a nossa fisioterapeuta. Hoje a gente se encontrou também com o grupo dos homens. Então, estavam os fisioterapeutas dos homens e a nossa. Aí a nossa Nutri faz aulas de culinárias. A gente se encontra com o nosso psicólogo. Então, a gente tenta manter uma rotina também com o nosso grupo para também não surtar, né? Porque você está vendo aquelas pessoas todos os dias e do nada você só não vai falar mais com ninguém, né? Então, está sendo bem importante isso para a gente também. Quer dizer, tem aquele costume de parar, de fazer atividade física nas férias. As férias às vezes duram 15 dias, no máximo um mês e tal. Você está tanto tempo parado assim, o atleta pira mesmo, né? Eu que sou atleta amador, que brinco aqui para jogar uma bolinha, eu já estou maluco. É bem isso. Mas a gente não está parado não, a gente está treinando. Legal. Só para falar para quem está participando da live aqui, mete o dedo no coraçãozinho aí para a gente, porque quanto mais coraçãozinho vocês botarem, a live volta lá para frente e mais gente entra para participar com a gente. Então, senta o dedo no coraçãozinho para ajudar a gente. Ae, quero ver. Vamos lá, vai. Aperta aí. Aperta aí. Aperta aí. Aperta aí. Viu o dedo aí? Ajuda a gente. Ae, está indo. Está indo. Vamos lá. Boa. Outra coisa, se vocês quiserem mandar perguntas, claro que a gente vai, na medida do possível, lendo as perguntas aqui que vocês mandam nos comentários, mas tem essa caixinha com uma interrogação, se você clicar nela, vai abrir uma... para você escrever a pergunta e a gente coloca. Eu vou colocar aqui uma das perguntas que já mandaram. Deixa eu ver aqui. Tem um monte de perguntas. Tem que estar cheio de fã, viu? É, eu tenho fã e eu tenho... Pelo amor de Deus, tem uma pergunta para mim para não ficar lá assim olhando para a cara do moço. Por favor. Os amigos mandaram, tudo bem. É bom quando a galera que não ajuda. Estou falando da quarentena, já falou. A próxima Olimpíada a gente já falou. Ah, esse aqui eu acho legal. Vamos ver. Talk to Yaras. Conversa com as Yaras, né? A tradução. Com quantos anos você jogou o primeiro jogo oficial com a camisa da seleção e qual foi a competição? Você lembra? Lembro. dos tempos mais primórdios do universo. Foi embarquecimento na Venezuela quando teve o primeiro sul-americano feminino da história e eu tinha meus 18 aninhos. Bem novinho. Foi bem legal mesmo. E como foi o resultado? A gente... A gente ganhou... atuadamente. Na verdade... Foi muito nova. Foi a primeira vez que teve. Então, a gente... não sabia o que a gente ia encontrar lá. A gente sabia do Uro e tal, mas assim, nunca havíamos nem visto um time, né? Da América... Tô travada. Tá ouvindo minha voz? Agora voltou, voltou. Eu queria tirar... Tá dando umas travadinhas. Não sei se você tá me escutando. Tá me ouvindo? Estamos de volta. A gente teve um probleminha de internet. Então, estamos esperando aqui a volta das pessoas que estavam na sala e a volta também da nossa entrevistada a Baby Futuro, atleta de rugby da seleção brasileira de handball. De... Atleta da seleção brasileira de rugby sevens. Estamos esperando aqui o retorno dela e também das pessoas que estavam participando com a gente aqui. Que problema de internet que acontece, né? Então, daqui a pouquinho teremos de volta a Baby Futuro aqui com a gente. Eu travei daqui, ela travou de lá e ficamos sem áudio. Enfim, daqui a pouquinho a Baby Futuro volta pra cá. Uma das principais jogadoras da seleção brasileira. São 16 anos vestindo a camisa da seleção brasileira. Ela já voltou pra sala. só tô esperando ela pedir aqui pra entrar. Já enviou a solicitação. Vamos ver. Agora aqui com a volta da Baby, daqui a pouquinho já vai dividir a tela. Pronto. Voltamos. Então, você tava falando a respeito da sua primeira participação da seleção brasileira e aí eu não ouvi tudo. Você começou a falar e travou ali. Vamos resumir, então. Fui lá na Venezuela e foi muito legal. A gente não sabia quem a gente ia encontrar. A gente só foi jogar rugby sem pressão, sem nada. Fomos e ganhamos. Foi 15 a 12. O último jogo foi bem apertadinho contra a Venezuela. mas a gente conseguiu ali começar a nossa história de sucesso, eu diria, né? Depois de... São 16 sul-americanos, inclusive, que a gente já ganhou. Então, conseguimos começar bem a nossa história dentro da América do Sul e foi bem bacana. E minha irmã tava jogando comigo. Não sei se a Cris tá aí. Cristiana Futuro. E as amigas das primordias, né? Foi legal. O Brasil tem 16 títulos, né? Você participou de 13 conquistas pelos dados do pessoal da Confederação de Rugby. Você falou que faz 16 anos que começou a seleção. O Brasil ganhou todos os sul-americanos que teve? Sim. Até agora, sim. Então, quer dizer, pensando desse jeito, que dolorido que foi perder a medalha de bronze pra Colômbia. Nunca perde pro povo e vai perder bem numa decisão de jogos pan-americanos de medalha? É, aconteceu. Faz parte da nossa história agora, mas a gente já superou também. Foi bem triste pra gente, mas a verdade foi que a gente foi o último campeonato de matemática foi também de sucesso. A gente começou lá em Hong Kong, ganhando tô dando uma estravada. 4 ou 5 campeonatos até a gente chegar no Pan. Então, eu achei que... Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo. Tô ouvindo. Agora eu não tô ouvindo mais. As pessoas estão te ouvindo? E agora? Não tá ouvindo. De volta outra vez aqui, depois de cair duas vezes, né? Depois de não conseguir ouvir a Baby Futuro por duas vezes, vamos tentar o contato outra vez pra que a gente possa continuar a entrevista. A Baby já tá na sala. Vai entrar aqui. Vamos ver se a gente consegue melhorar o tal com a Baby Futuro. Grande jogadora da Seleção Brasileira de Rugby Sevens. Voltei e tô num lugar diferente pra ver se é a minha internet. Porque eu também tenho esse problema de internet. Então, eu não tô mais tão linda. Dá maravilhosa a minha produção no quarto, mas espero que dê pra gente continuar trocando uma ideia. Tá ótima, tá ótima. Vamos ver se não cai mais. Mas faz parte, né? É. Essa coisa de internet acontece. Eu estive... Você estava falando da derrota, né? Pra Colômbia dolorida lá nos Jogos Pan-Americanos e da sequência de competições que vocês tiveram. Que acabou até cansando o time e tal. Agora, uma coisa que é muito legal... Olha quem entrou aqui. Raquel Kostmann. Eu não sei se é assim que fala, né? Raquel Corran. Corran. Que é capitã da Seleção Brasileira de Rugby. Bem legal. Raquel tá por aqui com a gente também. E Brasil Rugby dando moral pra gente, né? É a Karina que tá com esse... Boa, Kar. Tá aqui com a gente. Então, o que eu queria perguntar pra você é que em virtude dessa monte de competições... Quer dizer, vocês estão vivendo um momento que é muito legal, né? Fazer parte da elite do rugby mundial. Não é fácil jogar ali no circuito mundial com as 12 melhores seleções do mundo. Poucas vezes o Brasil consegue chegar ali e ficar em nono e tal. A maioria das vezes é décimo primeiro, é décimo segundo e tal. Mas é uma experiência e não tem jeito de evoluir. Não adianta ficar ganhando sul-americano, atleta sul-americano. Pra evoluir, tem que jogar contra as potências, né? Exatamente. Pra gente, eu não tinha uma preparação melhor pra Olimpíada do que estar jogando no circuito. Estava bem difícil pra gente das quatro etapas, cinco etapas que a gente jogou. Quatro ou cinco? Cinco. Cinco etapas e a gente não estava tendo bons resultados, mas porque todos os times evoluíram muito também. Todo mundo também com a faca no dente pra Olimpíada. Então, pra gente estava bem difícil também, mas a gente estava dentro das nossas possibilidades evoluindo também. Acho que estava sendo positivo pra gente conseguir jogar no nível que elas jogam, que é tenso. Porque o Brasil conseguiu entrar nessa elite depois do resultado na Olimpíada de 2016, né? Aí participou 16, 17, é isso? 16, 17, aí ficou fora 17, 18 e volta 19, 20, é isso? Tô certo. Isso. Ter ficado um ano fora, a Cris Futura aqui, a responsável da sua entrada no rugby, daqui a pouco a gente vai falar dessa história, Cris. O fato de ter ficado um ano fora atrapalha muito a hora que volta? Perdeu talvez um período de crescimento se tivesse conseguido se manter? Essa pergunta ela é meio tricky, porque a gente também acabou, depois que a gente teve esse período pós-olímpico, a gente também estava se readaptando. A gente, depois da Olimpíada, teve muita gente que se aposentou, a gente teve um shake também no programa, que se abre a continuar, não vai, aquelas coisas de confederação. Então, acho que também foi importante um tempo para a gente se reorganizar como time e como confederação e etc. A gente estava tentando botar o pé no chão de volta para estar no circuito. Ia ser bom estar também, mas eu... Eu abri... Tava travadinha de novo, mas por enquanto foi escutado. Estou tentando, por enquanto tudo está travadinho, mas estou escutando. Aí acaba o áudio. É engraçado, a hora que você volta fica sem áudio. Eu não te escuto mais, de novo. A hora que trava, volta sem áudio. Vamos tentar de novo, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo. Vou trocar a minha conexão. Mais uma vez estamos de volta. Vamos ver se agora vai definitivamente a gente consegue completar a entrevista aí com a Baby Futuro, atleta da seleção brasileira de Rugby Sevens. Vamos esperar aí a entrada das pessoas. as pessoas já estão começando a entrar de volta aqui. Daqui a Raquel Corran. Corran. Aprendi a falar, Raquel. Depois você me fala se eu estou certo ou se eu estou errado. Já está de volta. A Baby Futuro deve estar tentando arrumar a conexão dela por lá. Marina Nunes também por aqui, uma atleta jovem da natação paralímpica. A Baby Futuro entrou. Vamos ver. Vamos lá. Já enviou a solicitação aqui. Vou aceitar. Mudei minha conexão aqui. Vamos ver se dá certo ou se melhora. Peguei um outro Wi-Fi aqui. Vamos ver. Ó, Baby, eu também mudei meu Wi-Fi. Vamos ver se agora vai. Gente, eu estou quase estrada em cima do modem. Agora não tem mais para a gente ver. Se der ruim, não é culpa minha, tá? Só avisado. Estou aqui agarrada para o negócio. Então, a gente estava falando do circuito mundial, da dificuldade que é e da preparação excelente que é estar jogando contra essas potências do rugby mundial, né? Isso. E o quanto, quão ruim ou bom foi para a gente ficar fora um ano, né? Do circuito. Foi ruim, porque é sempre bom estar no circuito, mas acho que foi um tempo importante também para a gente acomodar o time. É um time um pouco novo, né? A gente está com uma galera mais nova, então achei que foi importante também. Nosso treinador também é novo, ele caiu de paraquedas, coitado. Acabou a Olimpíada, chega mais. Vamos jogar o circuito muito alto. Tipo, não conheço essas malucas, mas vamos lá, né? Então, acho que esse pot foi importante para a gente se conhecer melhor e ajustar o time para a temporada seguinte. E o treinador é neozelandês, né? Lá da terra da... Dos all blacks, enfim. Tem um nome diferente. As meninas, como é que chama? Black... As Black Ferns. As Black Ferns. E vocês tiveram, no final do ano, um período grande de treinamento na Nova Zelândia, né? Conta como é que foi isso. Ah, foi muito legal. Foi bem importante para a gente também. A gente ficou por volta de 45 dias lá na Nova Zelândia. A galera que foi para Dubai, foi para Dubai, aí teve uma double circuit, né? Para Cape Town. Aí, de lá, essa galera foi direto para a Nova Zelândia. E aí, um pessoal, que era o pessoal que eu estava junto, que era a galera do 15, que a gente chamou, né? Eu não sei se tem muita gente que não conhece o rugby que está assistindo, mas tem duas modalidades do rugby. E a gente teve um jogo contra a Colômbia no início do ano que... Desculpa. Que... A gente foi para lá se preparar para esse jogo, né? Então, esse grupo de oito, nove meninas se encontraram com a galera que já estava em Dubai, em Cape Town, e fomos para a Nova Zelândia ter essa experiência que foi bem legal. A gente estava um pouco apreensiva, né? Tipo, pensando em 45 dias juntos, todo mundo, a gente vai se matar ou a gente vai ser daqui melhor amiga, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu. A gente não se matou e a gente ficou mais próxima. Então, acho que para o Team Bond, para a gente como time, como grupo, foi bem rico ter esses momentos juntos que a gente teve lá, jogar um rugby de alta qualidade com as Black Ferns também foi bem especial, bem legal, e poder conhecê-las melhores. A gente teve... A gente estava com um ex-treinador delas, nosso treinador, o Ruben, ele é... Já foi treinador delas, né? Das Black Ferns. Então, ele tem contato direto, né? A gente foi lá e conheceu elas, foi bem especial, assim. São meninas que a gente só encontra praticamente nos torneios e olha, né? Tipo, ae, as Black Ferns, né? Então, a gente poder estar com elas, trocar ideia, trocar roupa, jogar o rugby, sabe? Estar no país delas, te conhecendo o país delas, foi bem especial. Estou resumindo bem, hein? Porque foi bem longa a viagem, teve bastante coisa, mas, resumidamente, foi um momento bem especial para a gente. E, enfim, de lá, a gente jogou o Hamilton lá na casa dele, a família, as famílias dele inteiras, todo mundo de camisa de Brasil, foi muito legal, foi muito especial para a gente também. Acho que a gente conseguiu também botar mais nosso rugby para fora, foi a nossa melhor etapa, na minha opinião. Foi a nossa melhor etapa do circuito. E, na sequência, a gente foi para a Sydney. A gente não, elas, eu fui porque meu irmão está morando lá, mas eu fui lá mais para assistir elas. E, também, depois disso, não teve mais etapa. Então, foi a nossa última etapa para fechar aí o circuito pré-pandemia, né? Então, foi essa a nossa história até com a Nova Zelândia no meio do caminho. Mas foi bem legal. A galera do 15 também aproveitou bastante. A gente também teve oportunidade de estar com os treinadores de 15, dos forwards, né? Que é uma posição que a galera que foi depois estava lá mais para aprender, né? Então, a gente teve essa oportunidade também de conhecer um estilo novo de Scrum, de coisas novas, assim, que foram bem ricas. E, no fim das contas, a gente conseguiu duas semanas antes da pandemia explodir. A gente esteve na Colômbia, jogou lá contra elas, fiz um jogo bem, bem irado com elas, foi bem parelho. Perdemos no finalzinho, na última bola de PT ganho, mas tudo bem também. Porque também, elas não foram para o Quênia, a gente também não iria. E foi isso aí. Agora, nesse período na Nova Zelândia, não tem um negócio que passou Natal, Réveillon, todo mundo junto. As 45 meninas? Não, 45 dias. Éramos 26 meninas e mais o staff. Não lembro exatamente agora, mas foi. Todos juntos lá. Nosso treinador dividiu a família dele com a gente. E a gente conseguiu. Fizemos... Foi um momento bem especial. Acho que para todas foi uma coisa nova, né? Passar longe da família, etc. Então, a gente também não ficou, tipo, ai, saudade. A gente ficou, pô, que legal que a gente está aqui podendo viver esse momento com a gente mesmo, mas, né? E foi bem especial. Foi o Natal e o Ano Novo para a gente não esquecer mais. Foi bem... A farra foi boa, vai. Tanta gente junta assim, que joga a mesma modalidade. A farra foi boa, certeza. Deu. Deu para se divertir. Deu para se divertir. Foram os dias também que a gente teve mais free, né? Todo mundo pensou, ah, vocês foram lá passar férias na Nova Zelândia? A gente falou, não, querida, a gente treinou todo dia, só para lembrar, tá? Então, foram dois diazinhos mais light. A gente, né, liberou até uma cervejinha, porque também faz parte do rugby, né? A gente poder tomar um pouquinho. Então, foi bem legal a gente poder se divertir um pouco juntas. Então, vamos aproveitar que a tua irmã está na sala também, está com a gente aí. Conta como é que foi o começo. A tua irmã que começou jogando, hoje ela é fisioterapeuta e árbitra, né? De rugby. Mas como é que foi isso? Ela começou, você foi atrás? Sim, mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. Eu nem sabia o que era rugby. O pessoal, o Niterói Rugby, que é da onde eu sou, né? Lá de Niterói. Tem um time bem tradicional, né? Nosso time já é desde quando o SPAC, que é o SPAC, né? Em 1888, sei lá. O Niterói também foi onde foi o primeiro jogo oficial do Brasil, etc e tal, enfim. Eles queriam montar um time feminino e chamaram, foram na minha escola, chamaram minha irmã e eu vi aquele movimento acontecendo e falei, eu também quero participar disso. E aí ela foi jogando, só que ela só jogava fora. Ah, Piracicaba, São Paulo, sei lá. Só eram jogos, tipo, porque não tinha como ver. E é a primeira vez que elas foram jogar em Niterói, eu falei, vou ter que assistir, né? E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou ser boa nesse dia, eu quero jogar esse negócio aí, porque parece bem divertido. E o dinamismo do jogo foi o que me atraiu mais. Assim, o Sevens, ele é muito dinâmico. Você usa o corpo inteiro, a cabeça, o rugby em si, obviamente, você usa, né? Mas é muito rápido, assim, as coisas vão acontecendo. Eu falei, é esse negócio aí frenético que eu quero jogar. A Cris meio que me atraiu, a minha irmã mais velha também está aí, a Clarice, e o marido dela também, vem um beijo para a família. Mas tudo começou lá em Niterói, em 1998, quando eu comecei a treinar. Joguei de verdade em 99, Campos de Jordão, quem está aí dos primórdios sabe que Campos de Jordão foi aí, foi onde tudo começou. Mas me apaixonei, rugby é um esporte que parecia que ele me escolheu, assim. Eu falei, ah, minha mãe tentou me proibir de jogar e não deu. Tentou, coitada. Mas não deu certo. Ela falou, essa era uma pergunta interessante mesmo, que eu tinha pensado já. Porque o rugby tem tudo aquela cara de ser um esporte de homem, não sei o quê. Pelo menos o brasileiro, talvez tenha um pouco de preconceito, lá fora talvez não tenha muito. Como você contou aí, que a tua mãe não queria que você jogasse? Como foi isso? Para quebrar isso na família? Para falar, gente, isso aqui é um esporte que a mulher pode praticar também. Foi bem, foi um pouco complicado. Porque é um esporte que tem contato, não é um esporte de contato, a ideia não é entrar em contato, mas é um esporte que tem contato, obviamente. E com 15 anos, foi a primeira vez que eu fiz uma cirurgia sozinha, eu torci o joelho sozinha. Ninguém gostou disso. Você fala, nossa, belgames, baby, meter o pé na tua cara. Não foi bem assim. É um esporte como qualquer outro, que as pessoas estão em campo, igual futebol, torce o pé, torce, enfim, eu torci meu joelho e eu tive que fazer uma cirurgia com 15 anos. A minha mãe falou, você está proibida de jogar isso, você não pode mais jogar. E aí eu falei, tá bom, vou tentar, só que aí foi mais forte do que eu, eu não conseguia ficar longe do time. Eu falei, gente, não consigo, fiquei em casa. Então, para quebrar esse negócio de falar, não, mãe, não é um esporte de homem, eu jogo com mulheres, eu jogo contra mulheres, eu não jogo contra homem, não é bem assim. E eu me divirto fazendo isso, então por que eu não posso fazer porque é coisa de homem? Então, a gente entrou num negócio meio tipo, mas com o tempo, eu acho que eu fui ganhando respeito da minha família e meu pai também foi entendendo que, tudo bem, se elas querem tanto, a gente vai tentando apoiar. Primeira vez que minha mãe foi ver um jogo meu, eu também quebrei da mão, aí eu nunca quebro nada. Quando minha mãe foi ver o negócio, eu quebrei, eu falei, não é um jogo, não sei se machucar todo dia. É, não é um negócio que você se machuca todo dia, entendeu? Mas enfim, e aí depois de muitos anos, eu acho que meus pais conseguiram entender que era realmente o que eu queria fazer e quando eu cheguei na Olimpíada, meu pai ficou super orgulhoso, falou, ainda bem que você insistiu, minha filha, que você é feliz fazendo isso e ficou super orgulhoso que eu estava jogando uma Olimpíada, foi muito legal. Fiquei muito feliz de também poder conquistar isso por eles, entendeu? Não falar que eu não briguei à toa. Claro, sem dúvida nenhuma. porque eu tinha um bom motivo, né? Enfim. Sensacional. Vou clicar aqui na caixinha para ver se tem mais perguntas para você. A Maria Nanunes é uma atleta paralímpica da natação que está começando. Ela pergunta se você ainda sente preconceito com relação à mulher no rugby. A gente estava falando disso, né? Mas existe ainda isso? Com certeza, né? Acho que não só no rugby, mas no esporte em geral. hoje eu vejo poucas mulheres praticando esporte no geral. Mulheres não, mas meninas. Até do início da educação física, o processo da mulher no esporte, ele tem ficado cada vez mais esvaziado. Isso é uma coisa muito preocupante para a gente porque a gente quer que as pessoas façam o que elas queiram, mas eu duvido que não esteja tanta gente querendo praticar esporte. Eu acho que é uma pressão da sociedade mesmo de você ter que ser bem sucedido, o esporte é a última coisa que você tem que fazer ou se você tem que fazer para ficar bonita, gostosa. Então é uma coisa meio ruim da nossa sociedade que traz esse peso, eu acredito pelo menos, de que a mulher no esporte, ainda mais o esporte que tem essa coisa viril, masculina e tal, mas é o que eu disse no início, eu gosto de jogar independente da minha sexualidade, não tem nada a ver e acho que se eu jogo com mulheres e a gente está se divertindo, a gente tem que fazer o que a gente quer. independente, a gente já sofreu muito mais preconceito, ainda mais quando o rugby era no início, que ainda era um, ainda estávamos no processo de virar um rugby bom de assistir, se eu posso dizer assim. Ainda era um rugby meio, eu assisto hoje em dia, eu falo, é realmente, não era muito bonito, assim. evoluiu, evoluímos todos, mas realmente, a gente evoluiu porque a gente trabalhou no nosso corpo, então a gente ficou mais rápida, a gente ficou mais forte, a gente ficou mais habilidosa e isso obviamente torna, não digo só no rugby, eu digo em todos os âmbitos do esporte, as mulheres investiram no corpo para também jogar melhor, para ser melhor no que a gente está fazendo, enfim. Posso estar colando um pouco, mas é o que eu acho. Sem dúvida, tem toda a razão. Agora uma coisa interessante que ajuda vocês um pouco, por conta, talvez até, de ter menos meninas praticando, o foco do rugby sevens, do rugby olímpico, é em cima das mulheres, o masculino acaba sendo um pouco mais o rugby 15. Então o investimento do Comitê Olímpico Brasileiro é em cima do rugby sevens e isso acaba ajudando muito vocês para conseguir evoluir do jeito que vocês estão evoluindo. Com certeza, a gente tem o apoio do cobre junto também ajuda bastante. E também é uma questão de resultado, né? Com a história, a gente teve no sevens mais resultados expressivos do que os homens. Evoluíram bastante, até no último Pan-Americano, eles ficaram em quarto, eles nem esperavam, né? Mas a gente sabe que os sevens também demandam um pouco mais de especificidade, se eu posso dizer assim. Antes da Olimpíada, quando a gente já estava garantido, eles tiveram que fazer um time só de sevens. Os sevens e o 15 são muito diferentes como modalidades. Então, a gente tem que dar uma focada, porque, querendo ou não, quando você assiste, você fala, é outro esporte, praticamente. É muito mais corrido e é bem diferente, principalmente, o estímulo, é muito mais dinâmico. São dois tempos de sete minutos só, o 15 já são dois tempos de 40. É bem diferente. O andamento do 15, né? É o outro andamento, o jogo. Então, para a gente vestir no masculino, no sevens, teria que realmente, tipo, separar do 15. Hoje, não é uma realidade, eu acho, para o masculino. Mas, para a gente, é muito importante ter o COBE junto com a gente. Obviamente, a nossa maior entidade dentro do Brasil e ter o apoio deles é essencial para a gente manter a estrutura que a gente está vivendo hoje, dentro do NAR, o Núcleo de Alto Rendimento, que tem onde a gente treina, que é espetacular. A gente está lá todos os dias com atletas olímpicos, medalhistas, e a motivação melhor do que estar treinando naquele ambiente, para mim, é muito importante. Muito importante. É, e o NAR mesmo é espetacular. A estrutura lá, coisa de louco. Agora, eu quero saber uma coisa. A gente sabe que o rugby, original, de 15, nasceu lá atrás, no século XIX, quase um primo do futebol, mais ou menos a mesma família e tal. E quando se originou o rugby seven? Você sabe, quando partiu, quando que começou, por que começou? Vamos ver se a baby sabe de história. Eu sei que ele começou na Escócia. Eu não sei exatamente quanto tempo depois, na verdade, agora. Eu vou morder a língua se eu falar data. Então, eu sei que ele é escocês, que na Escócia eles começaram a criar um estilo que era um pouco menos gente no campo, vamos lá. Então, ficou um estilo mais dinâmico. Até que a gente ganhou da Escócia no Hong Kong, a gente falou, pô, ganhamos das madrinhas. mas eu sei que foi na Escócia. Agora, quando foi, eu não perdi esse quiz. Aliás, o Ítalo mandou uma respostinha do quiz aí, da Olimpíada, que eu sei, o quiz da CBRU. Ah, tem uma pergunta da CBRU aqui. aí, peraí, rapazinho, deixa eu dar... É a responsa, hein? Falar com o patrão, pô, né? Qual foi o campeonato que você jogou pelo Brasil e que foi mais marcante? Nossa, que pergunta, né? Que pergunta, assim, profunda. Eu acho que, não sei, teve anos muitos, né? Vamos combinar que são muitos anos, assim, não falar da Olimpíada, não falar dos mundiais, não falar do PAN, é muito punk. Mas, depois eu tava vendo, o Gabó, que foi nosso assistant coach, manager, na temporada passada, ele botou hoje um vídeo da gente ganhando da Inglaterra pela primeira vez, lá em Sydney. Foi um campeonato que foi muito maneiro, a gente que tava jogando bem, ganhamos da Espanha também, foi muito maneiro. E acho que ali a gente começou a acreditar, tipo, ganhamos da Inglaterra, tá vendo? Estamos ganhando dos times que ganham dos times grandes. Então, peraí, vamos, né? Então, eu acho que esse Sydney foi marcante, a Mandinha machucou o joelho também, então pra mim foi muito, bateu no coração, assim, os amigos se machucarem também, foi bem triste, não foi nada legal, mas foi marcante também, independente de ter sido bom ou não. Mas, com certeza, foi um campeonato, assim, aleatório, sem falar dos campeonatos da vida principais, se eu falar de Olimpíada, vou ficar aqui, tipo, né? Eu não tenho bancada, obviamente, foi muito legal, mas a Olimpíada em si foi muito importante também pra mim, eu comecei a Olimpíada, eu tava no banco, e a Júlia, que era quem eu era o banco, se machucou no primeiro jogo, e eu acabei tendo que entrar mais de titular, e acabei virando, fiz artilheira da Olimpíada, ganhei o troféu do COBE, então também foi um momento bem, bem legal pra mim, assim, da minha carreira, chegar lá na Olimpíada, e conseguir botar pra fora o meu rugby, da melhor maneira possível, em casa, no Rio de Janeiro, era a única do Rio ainda, da seleção, tipo, foi muito, muito especial estar com meus pais olhando pra mim, meu irmão, minhas irmãs, foi muito legal, minha família, meu niterahug, todo mundo, se eu começar a falar da língua, não pode nem falar, mas não, foi legal, foi muito legal. E a medalha dos Jogos Pan-Americano de Toronto 2015? Também foi bem legal, foi muito especial também, foi a primeira medalha, na verdade, o Pan, ele foi tipo uma mini Olimpíada, Tipo, antes da Olimpíada, rolar, então a gente estava meio ainda deslumbrada, tipo, nossa, Vila Olímpica, acho que foi bem importante também pra gente chegar na Olimpíada com a cabeça mais no lugar, assim, então acho que o Pan foi esse pontapé pra, tipo, vocês estão aqui, vocês têm que jogar, tipo, ah, é muito legal tudo isso, ah, vila, ah, outros atletas, ah, né, tipo, casa do time Brasil, então foi bom ter esse primeiro soco na cara pra gente, tipo, tá, beleza, a gente está aqui pra jogar, a gente não está aqui pra brincar, então acho que foi bem importante o Pan e quando a gente conseguiu nossa medalhinha, na verdade era o mínimo que a gente podia conseguir, né, porque, assim, a gente sabia que o Canadá e os Estados Unidos eram favoritos, mas a gente também foi pra cima delas, fizemos bons jogos, mas da Argentina e da galera, a gente tinha que ganhar, né, não tinha muito, então a gente foi lá, fez o nosso trabalho, foi muito legal, conseguimos sair com a nossa medalhinha histórica, foi bem, foi bem importante também, acho que pra, pra gente, todos nós, pra história do rugby feminino no geral também, né, e a galera do Nicará tá na torcida, gritando, riquete, 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 mais uma pergunta, você estava falando da Olimpíada, que você estava pensando em parar, depois da Olimpíada de 2000, a Neymara pergunta quais são seus planos para o futuro, eu anei, pergunta profunda também, hein, gosta de saber ali, né, na verdade, eu ainda tô, ainda tô me descobrindo dentro das minhas possibilidades, né, eu pretendo continuar no esporte, obviamente, mas eu tô na comissão de atleta do COBE, então eu tenho esse canal com COBE também, de tipo, o que que eu posso continuar contribuindo desse lado, eu tô também, dentro da CBRU, eu já tô super envolvida há muitos anos, então eu também posso, é, me reinserir dentro do sistema de agrupção, de alguma forma, e tem essas coisas da vida, né, tipo, blogueiragens, amigo, né, mentira, tem outros cursos também, a World Rugby também abre muitas, muitas portas também, pra pós-atletas, pra, né, enfim, eu ainda não sei o que que eu não quero fazer também, então eu tô só acabando de jogar, primeiro, uma coisa de cada vez, e estudando pro futuro, vendo o que que eu vou fazer, então eu não tenho certeza, e também parei de ficar tão ansiosa sobre isso, porque o futuro está lá, e nós estamos aqui, então calma aí, porque ainda estamos de quarentena, parar, parar de cortar nisso, eu sei que o que eu posso fazer, é estudar mais, e tentar estar mais preparada, pra seja lá o que vier, cair no meu colo, mas, enfim, tô aí, tô dando treino também, tô fazendo o que eu não sei fazer por enquanto, assim, enquanto eu ainda consigo, coisas que eu consigo conciliar, com o Rugby, eu faço, tipo, eu tô dando treino pro pasteiro à noite, tipo, tá bem, tá bem legal. Tem bastante gente perguntando aqui, de novo, a respeito do apelido, o nome dela é Beatriz, mas não tem a ver diretamente com o nome dela, Baby, Baby, porque ela é a mais novinha da família, de quanto? Cinco? Cinco irmãos, é isso? Sim, cinco irmãos. De cinco irmãos, aí depois o apelido pegou, ela sempre era mais novinha no começo, e agora que ela é a veterana da seleção brasileira, continua sendo Baby, é essa a explicação, né? Pra gente trazer pra eles aí, pra quem já tá perguntando de novo. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui, essa é legal, o Devon Miller pergunta o seguinte, quem é sua amiga favorita do mundo? Poxa, amor, meu namorado, gente, Devon Miller, sul-africano, lindo, maravilhoso, agora pode jogar pela seleção. É, 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 eu também tô fazeado, mas tudo bem também, a gente ama todo mundo, os amigos. É, poxa, é uma pergunta bem difícil, amor, jogadora mais favorita do mundo. Eu, eu gosto muito de Internationally 100, é, a Ruby Tui, que é uma atleta da, da Nova Zelândia, ela é muito maneira, ela é a pessoa que eu gosto muito, assim, poucas das Black Furnace vinham falar com a gente, antes, tipo, era uma coisa meio um degrauzinho, assim, tipo, não vou falar com vocês não, porque vocês não merecem, não, mentira, mas elas não falavam muito com a gente, sabe, então elas vinham, ela, ela é a única pessoa simpática que vinha, e ela joga pra caraca, ela joga muito, e ela não é uma superstar, assim, ela não é uma play, é, tipo, faz um monte de try, ela tá ali fazendo o jogo sujo dela, mas ela é muito boa. E no Brasil, Paula Estibachi, é uma pessoa maravilhosa, exatamente, eu joguei, tive o privilégio de jogar com ela muitos anos, mas a Paulinha é demais, ela sempre foi minha referência, assim, de mulher na vida, porque ela é muito, é uma pessoa muito especial, pelo menos pra minha vida, ela foi, está sendo e será sempre, uma grande amiga minha também, mas me ensinou muito, sobre muita coisa, então é a pessoa que eu admiro também bastante. Aí tem as outras amigas, que se eu começar a falar, vai pra lá também, né, tem, pela vida. Vamos fazer, vamos mudar o assunto pra inspiração, que é porque a pergunta é da Day Dakar. Como é ser a inspiração de muitas atletas? Como você lida com isso? Conta pra gente, baby! Ah, meu Deus, a Dayana Dakar é a pessoa, gente, blogueiríssima máxima, ela é do meu time, e ela não é comigo na seleção, mas ela é do Niterói Rugby também. Na verdade, eu não penso muito nisso, Day, eu não fico tipo, ai, eu sou, eu acredito que a gente, a gente lidera e é a inspiração com o exemplo. Então, o que eu posso fazer que eu acho que seja o caminho certo, eu faço. Eu não fico pensando, não, vou ser inspiração, eu só faço as coisas do jeito que eu acho que são corretas e isso faço. Eu não penso muito, tipo, que eu quero ser inspiração pra ninguém. As pessoas vão se inspirar em mim se eu fizer as coisas que eu tô feliz fazendo e que eu tô amarradona de fazer. E eu acho que se você tá fazendo uma coisa que você acha que é inspiração, mas você nem tá feliz de fazer aquilo, não se torna uma inspiração. Então, é o que eu acho. Tá, Adai, tá bom pra você? Eu quero que fale mais. O namorado perguntou sobre atleta favorita, né? Então, a gente pode ultrapassar os limites do rugby pra responder essa outra pergunta aqui, da Giovana Pinheiro, que é nossa companheira de Olimpíada Todo Dia. Quais são as suas inspirações no esporte em geral? Eu sou, eu acho que a Jaqueline do vôlei é sinistra também. Eu acho que ela começou um movimento muito maneiro lá no passado, né? A Jaqueline, eu tive a oportunidade de conhecer ela, eu tive a oportunidade de conhecer ela, foi muito legal. Tipo, eu falei, ai, pode ser uma foto, tipo, super fã. Eu não sou essa pessoa que fica tirando foto com as outras, mas ela é uma mulher que me inspirou muito, me inspira muito, né? Mais esportes, vamos lá. Ai, que difícil, gente. Vocês fazem umas perguntas que eu tinha que ter pensado, tinha que ver o que tem na cabeça, né? Ah, tem a Fofão, o vôlei, o vôlei é muito maneiro também, eu gosto muito do vôlei também, porque também é uma coisa, né, de conjunto, e o que as mulheres do nosso vôlei também conquistaram foi muito, muito especial também, achei que elas foram muito sinistras. Ah, a galera do VAR, da VAR também, a Duda, a Murim também, eu acho que é do handball também, eu também sei muito do handball. Ah, a galera que tá comigo lá na comissão. É, eu vou dizer que é uma galera que eu realmente me inspira, porque é muita resiliência, cara, ter que fazer o que a gente faz, às vezes eu penso, Jesus, Maria de Zé, nada mais. Mas, é isso, eu acho, eu acho que o Felps também é um cara que me, eu vi uma palestra do treinador dele, lá no, na, na primeira conferência olímpica que teve aqui em São Paulo, e ele falou, tipo, não, porque se a gente treinar duas horas antes, tipo, eu falei, caraca, olha o que o cara tá, tipo, ele foi falando a estratégia dele, eu fiquei, tipo, inspirada também, eu falei, é isso, tem que treinar mais, gente, vamos, Bernardinho também, é um cara que me inspira, o Guga, ah, você começar a falar vai dar ruim, mas a inspiração do esporte são esses nomes que não são nomes à toa, ah, tem um mundo fala, ah, essa galera, tipo, não, cara, Emmanuel também é um cara super íntegro, sinistro também, eu passo muito por aí, por essa galera. Você falou agora de alguns esportes, que você jogou o headball, não sei o que e tal, antes de você conhecer o rugby, como é que era a tua relação com o esporte? Você jogava de tudo, experimentava de tudo? Tudo, né, meus pais, minha mãe é médica e meu pai é engenheiro, com cinco filhos em casa para criar, como é que a pessoa faz? Não faz, né? Bota no esporte, bota no esporte. Eu jogava muito, muito handball na colégio, gostava muito, joguei muita capoeira também, fiz anos de capoeira, era na Capoeira Brasil, Niterói, fazia aula de música, também que foi, que me levou um pouco mais para o lado da arte, a música, o teatro, também estavam sempre por ali, e adorava correr também, correr, e nadei dez anos também, dos três aos treze anos, até eu parar de começar a jogar rugby, eu nadava, então também falava, nossa, essas costas largas, eu falei, é, natação, então era uma criança bem ativa, e acho que isso que me fez, e a sua sinistra no futebol, o Lelê falou aqui agora, é isso que eu ia falar, a sua sinistra no futebol, pede para fazer embaixadinha ao vivo, não, a gente até jogou um golfe, com bola de rugby, esse fim de semana foi da hora, mas assim, não, eu sou péssima com o pé, mas as amigas sabem, eles estão me zoando por causa disso, né, vocês são fogo na roupa, hein, Cláudia Teles, CJK, pergunta, o que te motiva? Uh, Claudíssima, o que sempre me motivou, era estar com as minhas amigas, e com as melhores, então eu sempre queria estar na seleção, porque era muito legal jogar rugby, é muito legal jogar rugby, com quem está aprendendo ainda, etc e tal, mas quando você está com um time afinado, que as conexões funcionam, que as jogadas rolam, é aí que você se diverte, pelo menos para mim, então para mim, eu sempre, o que me motivava, era sempre estar com as melhores, então eu sempre falei, quero ser uma delas, para estar com elas, então, isso é uma das coisas que me motivou, me motiva bastante, assim, ah, e minha família também, eu acho que, por um tempo, foi, tipo, provar para eles, que eu não estava, que eu estava no caminho certo, tipo, eu estou aqui, eu tenho que fazer, eu tenho que ganhar esse negócio, não, eu tenho que provar para mim mesmo, para eles, que eu sou boa nisso, então, essas coisas, assim, que me motivam, acho que o staff também, sempre tem uma parte importante também, o Ari, nosso treinador preparador físico também, ele sempre está ali, botando a gente no limite, a gente quer provar para ele, quer provar para o treinador, quer mostrar para a nossa fisioterapeuta, estamos bem, então, acho que é um time inteiro, não é só você, ah, eu me motivo, tipo, acho que é uma coisa que é, acho que dos esportes, ele é o mais coletivo, porque você, primeiro que você joga de costas para o seu time, né, você passa a bola para trás, e o outro que tem essa coisa, essa coisa louca, dessa junção, gente, não sei se eu estou respondendo bem, mas, ó, alguém falou aí que eu mando bem na colega, mas, enfim, continua falando, estou tentando ler e falar ao mesmo tempo, mas é difícil, mas, acho que é isso que me motiva bem, assim, tipo, também, de estar com minhas amigas, estar me divertindo, fazendo o que eu gosto, acho que é isso. Agora vem uma pergunta de família, provavelmente ela já sabe a resposta, ela só quer que você conte, hein, vamos ver. Carol Futuro, qual o maior perrengue que a seleção viveu nessas viagens que você já fez? Puts, grilo, minha irmã, você matou tudo no live, gente, obrigada, Carol, já vivemos alguns perrengues, assim, de, tipo, dormir no chão, molhar tudo, enfim, essas coisas assim, mas eu acho que uma viagem, foi a primeira viagem da Izzy, Izadora Cerullo, que foi para Amsterdã, que foi, aquilo foi perrengue, aquela viagem foi perrengue, maneiro, assim, tipo, um grupo de desenvolvimento, uma menina menor de idade, e a gente tentou fazer umas coisas muito loucas, assim, chegar no hostel e ser, tipo, um hostel daqueles de Amsterdã, cheio de maconheiro maluco, e você falando, caraca, criança de 17 anos, e aí você via uma escada, assim, ó, e aí o cara com a maca, tentando subir a escada, todo mundo com mala para três meses de viagem, tivemos perrengue nessa viagem muito boa, assim, uma maluca, molhou, lavou o passaporte, e a outra, cada uma faz uma coisa maravilhosa, assim, que no final, pergunta para a Marjorie N, não sei se ela está aí, mas a Marjorie, era a manager dessa viagem, essa viagem foi recheada de perrengue, assim, eu não sei se tem um específico, mais maneiro, assim, que eu posso falar de um perrengoso, assim, da gente esquecer alguém, a gente já fez isso também, esquecer pessoas, acontece também, sempre acontece umas coisas assim, mas essa foi especial. Ó, uma outra pergunta, essa aqui é interessante, normalmente, é do Ícaro Aou, normalmente, em torneios de Sevens, há dois ou três jogos por dia, até mais, né, às vezes, por parte física, qual é o pior desses jogos? É, obviamente, o último, o último, afinal, é o pior de todos, geralmente, assim, o dinamismo do torneio de Sevens, ele é bem interessante, nesse sentido, e tem uma série de coisas que a gente faz, para tentar minimizar esses impactos, né, então, você sai cheio de fibra estourada, né, acabou de correr para caramba, desidratada, a gente sempre se pesa antes e depois do jogo, para ver quantos de líquidos, a gente também perdeu, porque a gente tem... Foi de cada jogo, de cada jogo, do Sevens por Seven, vai e já pesa de novo. Sim, antes do jogo, a gente se pesa, acabou o jogo, a gente se pesa do mesmo jeito, e tem toda uma rotina de recuperação, para a gente repor líquido, recuperar a fibra, a gente faz aquela tina de gelo, maravilhosa, que a gente se entra lá dentro, e sai, é, 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 é importante e é muito boa, você sente realmente a vasodilatação, uma passadinha de rolo, para dar uma recuperada na musculatura, porque em uma hora e meia, vocês têm que estar aquecendo de novo, para jogar de novo, então, no último jogo do dia, a fadiga realmente, naturalmente, ela vai bater um pouco mais, então, também, o bom de também ter, 12 jogadores, é isso, você pode usar uma parte do seu time, gastar, tipo, a gente também usa o GPS, nas costas também, para ver o quanto que a gente deu naquele jogo, que a gente usa no treino, na verdade, então, o nosso preparador, ele já sabe o nosso volume, quem que aguenta mais, quem que rende mais, aonde, porque, quem que ferrou, todo mundo morreu, quem que vai aguentar, bota essas sete aí, que elas aguentam, bota lá, então, é, tem todo um monitoramento, para, para a nossa performance ser o melhor possível, porque, é, é uma série de coisas, que podem acontecer também, pancado, tem um monte de outras coisas, a fisioterapeuta também, vai lá, dá uma soltada, então, é pouco tempo, geralmente, uma hora e meia, e para a gente estar linda, maravilhosa, penteada para o próximo jogo. É, muito pouco tempo, de verdade, entre um jogo e outro, para recuperar, então, tem que ser uma coisa, uma programação maluca mesmo, mas que eu não fazia ideia, que era tão, tão, tão planejada desse jeito, e vamos para mais perguntas do chefe, vai, o que você faz nas horas de lazer, recomenda alguma atividade para relaxar? Uh, ah, eu sou bem facinha, na verdade, eu, quando eu estou em casa, eu gosto de ir para a praia, eu gosto de ir para a praia Ana, e de relax, assim, eu gosto de assistir um Netflix, estar com o meu boy, jogar uma carta, assistir um pôr do sol, de um lugar legal, eu sou muito easygoing, eu não sou dessas pessoas que, não, para me divertir, eu preciso, não, eu não preciso de muito, estou feliz, eu estou com as pessoas que eu gosto, que eu estou, mas, o que eu sugeriria, ah, assiste uma TV mesmo, galera, não tem muito o que fazer, não, estamos de quarentena, gente, vamos, eu acho que, até porque você está falando desse quarentena, você falou várias vezes, você falou aqui, durante a, a entrevista, de gostar de estar com as pessoas que você gosta, das amizades que você faz no esporte, como é ruim não poder abraçar e beijar as pessoas, e está todo mundo preso, mas a gente está sofrendo com isso também, todos nós, mas foi o que eu falei lá no início, a gente pelo menos está tendo nossos encontros, né, tipo, né, com a galera da seleção, nossos momentos de física, nossos momentos de cozinha com a Aline Nutri, enfim, a gente está tendo nosso momento com o psicólogo também, então, a gente se encontra bastante durante a semana, e se a gente precisa desabafar, a gente desabafa também, porque, na verdade, são as pessoas que sempre estiveram com a gente no dia a dia, né, que a gente está acostumada e, e a vontade para falar, então, acho que para a gente está sendo bem importante também, ter nossos encontros, mesmo que virtuais, mais um, é, porque dá saudade mesmo, tem uma hora que você fala, cadê os amigos, aí? Fazer um churrasco, gente, pelo amor de Deus, vamos juntar as pessoas, né? Tipo isso. Mas está chegando. Tua irmã está mandando outra aqui, ó. Ah, meu Deus, Carolina. Para saber coisa sobre a sua vida, como era tocar no Grupo Zabat, agora você vai ter que contar o que é Grupo Zabat, e onde está a arte na sua vida agora, porque você nem falou da arte para o seu futuro, né? Viu, não. O seu futuro é só rugby, só esporte. Esquecer o teatro, é isso? Mais ou menos, eu acho que eu me envolvi demais, assim, eu estou muito imersa no mundo do esporte, para querer largar e ir para a Globo agora. Ui, fui, não vai rolar para mim mais. Adorar isso, inclusive, se eu sou jovem de novo, mas não. Mas, foi uma banda que eu tive, há bastante tempo atrás também, ela durou uns sete anos, e eram treze mulheres juntas. Era praticamente jogar rugby, só que a gente batucava nas coisas, brigava igual, mas era tipo, era muito legal. O que você tocava? Eu tocava, eu cantava mais do que tocava, era um grupo de percussão e voz. E aí eu tocava, tinha minhas abumbinhas, tocava um tamborinzinho, hoje em dia já não é mais tanto, Já está bem mais a menos, meu music style of life, mas, acho que a arte me ensinou muita coisa. E grupos como os Abater, por exemplo, foram grupos que me ensinaram a lidar com pessoas também, muitas pessoas diferentes, e egos e coisas. Então, acho que do rugby para a arte, da arte para o rugby, do rugby para a vida, acho que são coisas que me fizeram, além de ser a pessoa que eu sou hoje, ter esse jogo de cintura para lidar com pessoas com ego, com uma coisa forte, pessoas que têm essas personalidades que você fala, bom, vou ter que lidar, mas espera aí, vamos pelo lado aqui, porque essa pessoa é difícil. Então, acho que a arte da vida é isso, é lidar com as pessoas e conseguir interagir da melhor maneira possível. E a arte hoje, Carol, está difícil para mim, acho que a arte está mais assim, na pintura ali, do negócio que eu estou fazendo. Que pintura? Explica aí. Não, eu estou... Sabe aqueles negócios de... Não, de passar tempo, de ficar pintando os negocinhos, como é que chama, gente? De... Para a cabeça mesmo, para ficar... Esqueci, Leila sabe, Leila está aí, gente, não sei. Aqueles negócios já bem pintados, só prende. Eu fiz um quebra-cabeça também. Ah, isso não foi ideia, um quebra-cabeça, galera, de mil pecinhas, foi bem bom também. Fiquei um pouco psicótica com ele, teve uma hora que eu já estava, não, tem que matar tudo. Mas agora já passou essa fase, já acabei ele já. Aí tem outra pergunta legal aqui, porque a gente pode falar do futuro e não sei o quê, que você pode fazer, que a Day toca nesse assunto. Como é que foi ser apresentadora do programa de TV? Você fez um programa na Rua 2016, é isso? Também. A gente tem o Talk to Yaras, que é o nosso canal do YouTube, porque... O que gerou esse nome, né? A gente, quando viaja, tem momentos muito boring, assim, né? Tipo, às vezes a gente fica mais de 10 dias no lugar e a gente não treina o tempo todo, obviamente. Então, como é que a gente começa a ficar um pouco... sem nada para fazer, a gente começa a fazer o quê? Emmy, né? Dayana. Então, aí eu criei o Talk to Baby, que aí é tipo um programa, tipo, de perguntas, né? Tipo, as 20 perguntas, aí tem vários blocos, enfim. Aí a gente começou a profissionalizar a parada. E aí, cada menina, tipo, dentro do grupo grande, cada menina vinha com... Não, eu tenho uma propaganda maneira, vamos lá, beterraba e bronze. Aí a outra vinha com outra ideia. Eu mesma, eu só apresentava. Quem fazia o programa eram todas as amigas em volta, né? Mas aí, na Nova Zelândia, eu fiz um Talk to Baby live em New Zealand. Não, era Experience New Zealand. Eu invento os nomes maneiros também. E a Raquel Cohen edita tudo e faz a edição do nosso Talk to Baby. Mas é tipo um talk show, assim, tem um convidado, aí tem os blocos, aí tem, tipo, rugby esotérico com Haline Skatruti. A gente fala por que a mulher joga assim, porque o signo dela é esse, não é não, as coisas assim. Legal. E a Raquel que filma tudo? A Raquel que filma. Ela e a Luísa são minhas... A Paulinha também era minha assistente de palco, aí essa agora que a gente foi pra Nova Zelândia. A Paulinha, infelizmente, parou de jogar com a gente. Daí eu fiz um... Tipo uma enquete pra uma nova assistente de palco, aí na Nova Zelândia a gente fez o Experience. Também acho que, assim, é uma maneira da gente registrar também as nossas viagens. Então, foi bem legal. E aí, a Dayana tá botando pilha errada falando... Tá falando que tem banda Baby Cats, olha lá. Onde é que a gente assiste isso? Fala pro pessoal que não sabe, onde é que a gente assiste isso? Raquel. Eu quero assistir. Tá no YouTube, na verdade, mas acho que tá no canal da Raquel Cristina Corram. Eu não sei se podia estar falando isso, Raquel, mas eu tô falando. Pode assistir, gente. E aí tem vários toques. Tem Talk to Baby Live em Rio, Live em City, Indoor, não sei aonde. Tem uns quatro Talk to Baby já. É bem legal. Bem engraçado. Boa, Dayana, para. E aí tem... Todo mundo... Todo mundo fala que me ama, tipo, ai, baby, te amo. Eu falo, ai, ganhou um kit. É a zoeira do programa também, né? Já tem os... Os tricks, né? E aí eu tinha... Tem minha banda, tinha as Baby Cats. O último foi bem profissional. Tinha até o negócio do ouvido, gente. O ponto de ouvido. Távamos especiais. Foi bem legal também. Mas é isso. A gente faz de zoeira, mas no fim das contas a gente consegue botar os blocos que também contam um pouco da nossa história dentro da viagem. Enfim, bem legal. Muito legal mesmo. E muito legal conversar com você. Vou te falar que a gente já passou de uma hora batendo papo aqui. Tudo bem que a gente teve as nossas pequenas interrupções causadas pelos problemas de internet, mas desde a hora que você sentou em cima aí do roteador, não deu mais problema. É isso, gente. Ó, vi isso mesmo. Obrigado demais, Baby. Foi um baita prazer conversar com você, saber mais da tua história, a simpatia de pessoa. Por isso que todo mundo te adora, todo mundo me manda mensagem aí. Tô vendo seus amigos participando e brincando, sua família participando e brincando. Muito legal mesmo. E vamos continuar a torcida pra que esse rugby siga em frente e que você aguente mais porque só a Olimpíada de 2021. Vambora, vamos continuar no rugby. Vamos ver. Obrigadão. O prazer foi meu. Valeu, pessoal do OTD. E é isso. Vamos se comunicando aí que tem... A Olimpíada não vai chegar agora, mas tem muito tempo indo até lá pra gente se conhecer melhor e produzir muitas coisas ainda. Com certeza. vamos fazer muita coisa junto. E essa ideia de lives que a gente começou agora na quarentena, nós vamos continuar depois. É muito legal. Olha só, vocês estão lá na Nova Zelândia, a gente faz uma contando a história do que vocês estão fazendo lá. É muito legal, muito divertido mesmo. Acho que é uma conexão que foi criada que nós não vamos deixar ela desconectar, vamos dizer assim. Isso aí. Que assim seja. Vamos lá, estão juntos. Estamos juntos. Beijo, querendo todos os meus amigos. Beijo, obrigada. Eles são lindos demais. Posso dar um beijo pra todo mundo, gente? Manda, claro. Só um beijo. Obrigada a todo mundo pela participação. Eu enchi o saco um pouco da galera. Falei, gente, não me abandona lá, por favor. Ninguém levou a todos nós. Obrigada, amigos. Valeu. Valeu. Obrigado aos amigos da Baby, aos seguidores da Olimpíada Todo Dia que participaram. Essa entrevista aqui vai ficar disponível no Instagram do Olimpíada Todo Dia durante 24 horas, mas depois, hoje ainda, um pouquinho mais tarde, o comecinho da manhã de amanhã, já vai estar também no nosso YouTube. O nosso YouTube é youtube.com barra Olimpíada Todo Dia TV. Então, quem perdeu, os amigos que perderam, avisa lá pra assistir depois. Tá bom? Valeu, Baby. Obrigadão, obrigadão a todo mundo. Valeu, obrigado a todos. Beijo grande. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.